O carode vai ser Carrute ou correção Da lista sete A sete já passou Foi lá em abril, acho, a lista sete Já foi lá em abril Não, dezessete Dezessete É... Olha quem que tá aqui A Luma tá colocando Black Lives Matter, gostei, viu Calma, gente, calma, tem ordem aqui Calma, o Jordan pediu O Edmar, tem alguém contrabandeando Microfones quebrados Porque estão mutando E quebrando os microfones de amiguinhos Me mutaram 50 vezes e meia Não, não vou conseguir mutar mais não Porque agora todo mundo é só participante Você tem alguma relação com um policial? Tenho, minha irmã é policial Então pede pra aprender Prisão domiciliar 20 anos de prisão Pode deixar, Jordan Vou tomar essa providência Peraí, calma É... Cecília Fala, Cecília É... Que eu não achei a... Correção da lista 16 No conexo Não achou? A... O garabito? Não achou o garabito? Isso Então se não tiver o garabito lá Ué, gente Tem certeza? Porque eu acho que o sexto... O sexto B tinha... Ah... Já está aqui Espera aí Um minutinho Quem queria falar também Quem a outra pessoa queria falar? A... A Cecília que falou, né? Pode falar, Enzo Diga aí, Enzo Bom dia, Edmar Tudo bem? Bom dia Tudo bem Tudo jóia Aqui É sobre o que o Jordan Falou Se ele precisar Também eu estou à disposição Que... Que meu pai pode ajudar Nisso daí Tá, Jordan? Tá Ô, Cecília Eu coloquei na pasta Do dia Do dia primeiro No sexto B E aí eu acabei Porque como agora está separado Acabei não colocando o sexto A Mas se você clicar lá na pasta Do dia primeiro Você tem acesso Ao gabarito Mas eu vou depois Colocar na pasta do sexto A também Tá bom? Cecília Viu, Cecília? Deixa eu ver quem mais quer falar aqui Agora o Jordan já falou, né? Jordan Sim E... Eu resolvi o mistério Só que... Ah, falando mistério É o seguinte Falando mistério O mistério É... Eu vou colocar Amanhã tem postagem Eu vou colocar na postagem De amanhã O PowerPoint final E aí Ah, tá Você não tem acesso Ao correto Ah, entendi Então eu não estava totalmente pronto? Não Não estava totalmente pronto Porque se estivesse totalmente pronto Eu ia achar Nossa, que mistério fácil É Aquele estava muito fácil Tem outras coisas lá Mas é Então aí Amanhã eu coloco Amanhã eu coloco Eu, na verdade Eu vou colocar hoje Só que eu vou programar Para vocês acessarem Só a partir de amanhã Que, na verdade É a postagem Para segunda-feira Que a gente vai ter a live Né? Na segunda-feira É, muito bem Ufa Luma Luma Sander Oi É... E o Alva O quê? Arthur Levanta sua mão Espera Espera É... Luma Não te ouvi Você pode só Interromper Eu falei É por... É... Eu queria saber Espera aí, gente Fala de novo Luma Sabe quando você Passou É... O... Arquivo Do... Do mistério E no final Tinha o... Tipo o... O lugar Que era para a gente Anotar As coisas Que a gente achava Uhum Então, é para te enviar Se for com o que eu envio Tá, não Por enquanto, não A gente vai discutir E aí um dia eu vou marcar Eu vou colocar como tarefa Lá no Conexa E aí vocês vão me enviar as respostas Ah, tá Obrigada Ou nada Júlia Diga Júlia Lima Novaes Pessoa que tira foto Ah, Edmar Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Que eu falei O negócio da Grazi Mas eu já disse Então deixa pra lá Então tá Mateus Vitor Mateus Vitor Diga, Mateus Oi, Edmar E aí Beleza, cara? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Sim É porque ontem Você postou Mistério Maia O slide Aí Você vai postar mais coisa? Eu vou postar Na verdade Aquela foi a versão Aquela foi a versão 1.0 1.0 Eu vou colocar a versão 2.0 agora Tá Com mais informações Beleza? Pedro Menezes Oi, Pedro Tudo bem com você? Oi, Edmar Tudo bem com você? Na medida do possível, sim Estou morrendo de saudade Da minha mãe Enfim Eu queria te perguntar Sobre A atividade Dos povos pré-colombianos 17 Você vai corrigir hoje? É porque eu tive Uma possível dificuldade Nessa atividade Tá Eu vou colocar Na verdade O garabito Eu estou falando Garabito toda hora Agora falei sem querer Mas eu vou colocar O gabarito Da lista 17 Na Na postagem Da sexta-feira E aí na segunda-feira E aí na segunda-feira Que eu vou corrigir Tá Inclusive porque tem gente Que não fez ainda Tem gente que não fez ainda A lista 17 É... Nem a 16 Inclusive Porque eu sei muito bem Porque eu A noite Eu entro em processo De metamorfose Eu me transformo Em um insetinho pequenininho E consigo entrar Em todas as suas casas E eu olhei o caderno De vocês Tem gente que não fez Nem a lista 16 E eu estou com muita raiva disso E se vocês não fizeram Vocês vão ver comigo O que é que vai acontecer Tá Então a lista 16 Onde vai ser 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 Muito bem Mostrado o seguinte Calma viu Enzo Que eu vou te dar a palavra Eu preciso Urgentemente Que vocês Respondam Eu prefiro Eu preciso primeiro Que vocês Coloquem o seguinte Deixa eu mostrar uma coisa Vou mostrar uma imagem Para vocês E aí Eu quero saber Se vocês têm O livro Que nós Havíamos pedido Na primeira etapa Eu quero que vocês Coloquem no chat E depois vocês vão responder Um formulário Para mim Aqui ó Esse livro aqui Que a gente tinha Que a gente tinha Estabelecido Como livro paradidático Da primeira etapa Eu tenho Então Coisa linda Vocês vão colocar Então vocês precisam Quem não adquiriu Precisa adquirir O Pequena História do Tempo Então eu quero que vocês Coloquem por favor Quem tem Quem não tem Aqui no chat Eu tenho Eu não tenho Eu tenho Eu não tenho E também Eu vou colocar aqui Um formulário E aí Muito bem Enzo Morgado Horta Filipeto Cara Se eu chamasse Se eu chegasse Num lugar assim Como é que é o seu nome? Meu nome é Edmar Morgado O pessoal já ia trazer Uma champanhe diferenciada Para mim O pessoal já ia tratar De outra forma Na verdade Na verdade O Morgado Vai da minha mãe Tá vendo? Deixa eu ver aqui Cadê, cadê, cadê Só Você tem Edmar Diga Eu não tenho Eu tenho o livro Só que ele não Tá aqui em casa Vou ver se eu consigo Baixar o pdf Dele Porque só daqui Uma semana Que eu vou pra BH E eu tenho Uma cabeça de vento Esqueci o livro lá Acredito? Não, não tem problema não Mas pode colocar aqui Que você tem o livro Tá? Eu só preciso saber Assim Você tá Você tá No sítio? Guilherme Em Escarpas Um paraíso Uma pena que a gente Tem que fazer Para a casa aqui Porque se olha Pra fora Parece que você Tá no Havaí Pois é, né? Faz inveja na gente, né? E eu tô aqui Em Belo Horizonte Respirando esse ar seco Tomem água, viu, pessoal? Porque o ar Tá muito seco A umidade tá 40% Apenas seis pessoas Responderam O meu formulário Até agora Sete, oito E ainda mais Eu quero mais respostas Eu quero mais Eu quero nove Nove respostas até agora Vamos lá Dez respostas Onze respostas Doze Doze respostas até agora Vamos lá, gente Com Clica aí Quatorze respostas Vocês são surpreendentes Dois Eu falei a manhã inteira Pode falar, Enzo Você já falou O que você gostaria De ter dito? Não Aqui é assim Hã? Já passou, né, Enzo? Não É que assim Ontem Eu tava dando uma Olhada no Conexa Acho que ontem Ou anteontem Que você postou A versão 1.0 Do Mistério Aí eu dei uma olhada No fórum E eu vi a mensagem Do Guilherme E eu concordei Depois que eu vi ela Que os slides Não estavam clicáveis E eu até Coloquei assim Concordo Porque Eu abri, né O Mistério A versão 1.0 E o que tava assim Clica aqui Pra voltar Clica Pra seguir Não sei o que Não dava pra clicar Você tem que pôr em Formatar, Enzo Não, não, não Mas aquela versão Ela tava toda bugada Era só pra vocês terem Uma ideia de como O museu tá funcionando Então quem não acessou A versão 1.0 Aproveita pra acessar Porque inclusive Você vai poder fazer Caminhos na versão 1.0 Que na versão 2.0 Você não vai poder acessar Se você não fizer exatamente Tem apenas um caminho Pra você descobrir Todas as informações Só um caminho E não é um caminho linear É um caminho que você vai ter Que num canto Vai ter um certo ponto Vai ter que voltar Depois vai no ponto Voltar Vai ter que fazer É um labirinto Sem fim Então Você precisa Por isso que eu deixei A versão 1.0 Só pra vocês familiarizarem Com algumas informações Que estão lá E na versão 2.0 Tem uma lógica Porque dependendo Da forma como você chegar Até um determinado ponto Você vai ter perdido Algumas informações Ele é um pouco diferente Daquele esquema De pergunta e resposta Tem algumas perguntas lá Mas não tem tantas não Tem mais Em prestar atenção Em detalhes Prestar atenção Nos detalhes Você precisa Prestar atenção Se não prestar atenção Nos detalhes Você não vai conseguir Entender o que aconteceu E parece que é Alguma coisa Muito óbvia Mas não é Tem que prestar atenção Em todas as falas De todas as pessoas Que estão aparecendo lá Tá É Peraí Tem gente aqui na frente Viu Arthur Deixa eu ver Quem falou Quem falou aqui Não falou Não falou mais É A Cecília A Bruna Oi Bruna Olha São dois dias Só um momento Viu Cecília Depois a Bruna Você fala E depois o Arthur Pode falar Oi Timar Oi tudo bem E você Eu tô bem Na medida do possível Meu chat Não tá funcionando Mas eu não tenho Livro ainda Ah tá Você não Ah tá O chat Não tá aparecendo Pra você Não Ah tá Então beleza Deixa eu anotar isso aqui Senão eu vou perder Essa informação Então Bruna Pode falar Cecília Cecília Martins Borges Edmar Aqui é o Bernardo É Eu O meu Tipo Sabe no Forbes Que você Mandou no chat Então Eu não consigo Vou tipo Apertar No E votar Sabe Mas eu também Não tenho Livro Ah tá Então Eu vou Comprar Você não consegue Digitar Também não Digitar Eu consigo Então digita Lá Mas tá bom Eu tô notando Beleza E Arthur Pode falar Arthur Edmar Enquanto você Estava respondendo A dúvida Da Cecília E da Bruna Eu tava olhando Aqui Em livro online No iBooks E eu não achei O livro Esse livro É de que data Porque aqui tem livro Que postou É Deixa eu ver Aqui em 2020 15 do 6 de 2020 Mas não tem esse livro Que você disse Ele tem alguma seção Tipo história Ou alguma coisa assim Ô cara Ele deve estar Em É História Infanto Juvenil Tá bom Ele é de que data Ele Deixa eu Vou fazer aqui Uma pesquisa Rapidinha Aqui na Amazon Pequena história Deixa eu ver Amazon Que aí Graças a Deus A conexão Tá boa Hoje Pequena História Os Os Livros Da Amazon Chegam muito Rapidamente Dependendo da forma Como você compra Bem Ele está aqui Achei aqui Vou até compartilhar Minha tela com vocês Espera aí Tá abrindo Aqui Ele Inclusive A capa comum A partir de 10 reais Eu tenho Assim Aí Ele é Aqui você consegue comprar Cara 10 reais Ele é de 2005 É um livro para a didática Tem 80 páginas Aqui Olha Aqui Tira o print da tela E mostra para o papai Para a mamãe Para a coleguinha Para a coleguinha Para o cachorrinho Para a gatinha Para o gatinho Mostra para todo mundo Tira um print aí Vai ser O tanto de Altanjaba Que eu deixo Eu até tinha essa palavra aqui Senão vocês pensam Que é uma coisa errada Porque aconteceu uma coisa Aqui muito feia Com a menina Aqui Com a Lucrécia Tadinha Tá de Roma Fala Mandaram um Novo formos No chat Você viu? Não Ainda não Pera aí Deixa Pera aí Calma O Arthur Responde Da pergunta Arthur Já Já estou procurando aqui Beleza Ótimo Ô Miguel Você que falou Agora Miguel? Miguel Cadê o Miguel? Miguel Eu estou aqui O computador Demoro um pouquinho Para ligar o microfone Ah tá Pode falar Você já falou? Ah tá Pode falar Você já falou Miguel? É isso Pequena história No tempo Pequena história No tempo Eu estou prestando atenção Não Aqui ó O que é isso? Sim, sim, sim Com certeza Sim, sim, sim Ah Não tem Ah, mas não tem Não tem Aí ó Ninguém votou Então tá bom Muito bem Não apareceu Não apareceu a votação Para mim O Miguel ainda Está com a mão levantada Moçada Então é o seguinte O que vocês vão fazer? Vocês vão Vocês vão minimizar Vocês vão minimizar não Vocês vão Dividir a tela Como é que vocês fazem isso Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Vocês vão dividir a tela E aí como é que faz aqui a divisão da tela? Se você é Diminui o seu O Teams Aí você clica aqui no canto de esquerda aqui Aí você pode puxar Para cá Aí você divide a tela Entende? E aí vai aparecer aqui E aí para quem está só com um aparelho E aqui nessa parte aqui Você vai deixar É O Carrute É Você vai deixar a minha Apresentação E aí você vai ver O lugar para votar Você vai entrar no computador Você vai entrar no Carrute Você vai pegar aqui ó Por exemplo Aqui ó Quer ver? Edmar Oi Edmar Diga Eu tenho que abrir o É Acho que todos Aqui Edmar Peraí Peraí Aqui ó Aí uma página Você deixa o Carrute Você marcar E a outra Você vai vir a minha tela Edmar Diga isso Eu não estou conseguindo Dividir a tela Aqui ó Aqui ó De novo Eu estou tentando fazer isso Isso aqui não deu Aqui ó É porque é o seguinte Você tem que diminuir aqui ó Aqui em cima No No Teams Você clica aqui Aí ele vai dar Aqui já está O meu já está dividido Então eu vou fazer a operação de novo Aqui ó Aqui ó Beleza Consegui Consegui Então é isso Pronto Edmar Agora quem tiver Tem gente que está com computador e celular Então aí Vê Vê a minha tela pelo computador E joga no celular Quem tiver com celular faz isso Quem tiver com meus aparelhos Edmar Você vai mandar algum link Tipo pra gente entrar no Carrute específico Não Eu vou Não Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu que vou mostrar o Carrute pra vocês Edmar Diga Tá bom Qual é o pin do Carrute O P e N Qual é Não Eu nem abri o jogo ainda Eu nem abri o jogo ainda Ah tá É Não estou conseguindo entrar de jeito nenhum Minha internet está horrível Não Maria Luísa Não Não Maria Luísa É Então vamos lá Aqui Vou dar um play O pin vai aparecer agora Ah não Deixa eu dividir minha tela aqui de novo Mas só que com som Com som é mais legal Com som é muito mais legal Deixa eu ver aqui Descompartilhar Agora eu vou compartilhar de novo Com som Ô moçada É o seguinte Eu vou pedir Três vezes Eu pego Vocês precisam colocar o nome de vocês Não coloca apelido Diminutivo Não Coloca o nome de vocês Tá Porque senão é Cria problema Se você coloca apelido Eu vou retirar do jogo Tá Então coloca o nome Tá Então eu vou mostrar aqui pra vocês Que Ele tá entrando no carro Que eu tenho que entrar Qual é a minha senha mesmo? Grande Como que entra o Edmar? Você entra no site Do Carro Aqui ó Carro De compromete E aí coloca o pin Isso meninos Pedro O Império Azteca Primeira parte Qual que é o pin? Vamos dar uma olhadinha No nosso planeta O local onde as Américas do Norte e do Sul Se encontram É uma região que hoje é o México E a América Central É a morada de selvas Montanhas E de florestas tropicais E ainda aguarda Uma das culturas mais misteriosas E poderosas que conhecemos Uma poderosa civilização Dominou a região inteira Há centenas de anos E esse povo Era chamado Azteca Os Aztecas tinham Um poderoso exército Que conquistou os povos vizinhos E em apenas Dois séculos Tornaram-se os senhores Da Mesoamérica O Edmar Qual é o pin? Está ali na tela O Edmar É 67 38 446 Está aqui na tela Tá, mas deixa eu escrever Edmar Como é que você conseguiu Personalizar o Kahoot Para fazer essa tela Aí no fundo Isso é Eu coloco o vídeo Vocês estão ouvindo O que eles estão dizendo? Não Não? Eu estava Agora parou Eu estou sim Eu estou Eu estava Agora parou também Eu coloquei um vídeo Sobre os Aztecas Edmar MC Diamante Quem é que é isso? MC Diamante Maria Clara Diamante Ah Edmar Minha tela do Kahoot Então não ia caber tudo Então Minha tela do Kahoot Está um pouco menor Que a do Google Mas está Assim Dá para ver Mas está um pouco menor Então Ótimo Você já entrou Lucas Rabelo Cadê você Lucas Rabelo Não estou vendo você não Lucas Rabelo Faltam só 5 pessoas Para entrar Eu estou no Kahoot Pelo celular Não tem problema Henrique Costa Garcia Almeida Pereira Eu só não estou vendo Lucas Rabelo Arthur Estou pelo celular Da minha mãe Arthur Está escrito Lucas Está Eu já vi o Lucas Foi mal Lucas Desculpa Perdão Edmar Sim Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Entrar no Kahoot Eu estou aqui no Conex Eu não acho Kahoot Não Você tem Você tem que Na tela de celular Na tela do computador Lá na barra Você tem que digitar Kahoot Isso Aí vai aparecer uma tela E você vai colocar o PIN 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 É só colocar Kahoot Edmar É só colocar Kahoot Aí você fala assim Aí está lá Play Game Enter PIN Aí você aperta Enter PIN Aí você coloca o PIN E coloca o seu nome Ah tá Já sei Edmar Oi Eu acessei pelo computador Só que aí Eu vou acessar pelo celular Porque eu acho mais rápido Tá E aí É Esse Eu vou colocar Júlia Novaes Não vai ser o Júlia Ok Se está na tela verde É porque você entrou Exatamente A tela verde É porque você entrou Oi Edmar Vai demorar um pouco Aqui para mim Tá Que eu vou ter que Resolver um negocinho Tá O O O Henrique Costa Está dando Tem 31 alunos Na sala No Kahoot Daí 27 Só 27 O Henrique Costa Está dando Um verdadeiro tutorial Que concentra no Kahoot Presta atenção lá no chat Quem está assistindo Quatro pessoas não entraram Ô Guilherme Você não conseguiu Acessar ainda não? Não Já estou aí dentro Só que Eu já estou com um probleminha aqui Porque eu não estou conseguindo Ajustar de um jeito Que eu veja tudo Ah tá Moçada é o seguinte Ó Presta atenção Em termos Em tempos de pandemia De tecnologias Falhando Nós temos um problema Seríssimo Porque às vezes vai travar Viu moçada Não tem jeito Tem alguns momentos Em que vai travar Você vai responder A resposta não vai ser correta Paciência Tá Tem que ter paciência Não tem jeito De a gente lutar Contra tecnologia Do contrário A gente não tem mais como Fazer o Kahoot Aqui ao vivo Senão eu vou ter que Sempre mandar o link Para vocês Tá Vou começar Gente Não dá para esperar Mais gente não Vou começar Porque senão A gente não vai terminar E eu preciso terminar Com vocês Tá bom Então Três Dois Um Mais um Americanos É certo Asteca Ou Métricas Incas Tem gente que marcou E não veio o voto Mas é Não tem problema não Só ter calma Viu gente Vai Não apareceu A A Pergunta Nem as opções E de respostas É porque você tem que ver Na tela do Teams Você tem que ver Na tela do Teams Ah foi mal Não sabia Divide a tela aí É o que eu fiz Vamos lá Quem Estamos aqui com O ranking Ah tá Ô Lucas Divide a tela Você tem que ficar Com a minha tela A tela do Teams De um lado E o seu Carrote jogando De um outro Tem que fazer isso Tá Ou então Como assim Então Você tá Você tá vendo O ranking aí Agora Lucas 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 Então É isso Vai aparecer aqui Desliga seu microfone Por favor É demais Eu também não consigo Não consigo mudar De pergunta Oi Não consigo mudar De pergunta Mas não é você Que muda É o Edmar Que muda Ah tá É que ela Só muda Tá Então agora A gente vai responder Quantas perguntas São 30 Questões Aí a pergunta Sídio arqueológico Em que foram encontrados Os primeiros vestígios humanos Na Argentina Né Muito bem Agora mais gente Conseguiu responder Beleza Próxima pergunta Materiais encontrados No sítio arqueológico De Clóvis Exceto Tem gente Que não tá conseguindo Responder Né Tô vendo aqui Que tem gente Que não tá respondendo Edmar Eu não consigo Responder direito Porque a barrinha Do Teams Fica tampando As questões É mesmo Mas aí Você não tá marcando Eu tô marcando Só que eu não tô conseguindo Ver quais são as opções Aí o amarelo É o certo E aí eu não consigo Ver que é o certo Porque eu não consigo Ler o que tá escrito nele Então você tá pressando Aqui ó Por exemplo Quando eu clicar aqui Você consegue ler a pergunta Não Quer dizer Eu consigo Na hora das questões Eu não consigo ver Eu não consigo A barrinha A barrinha de coisa Porque você tem que olhar Porque você tem que olhar No Teams Do Tone Fica As suas perguntas Então As perguntas de baixo Eu não consigo Responder direito Porque eu não consigo Ler o que tá escrito Miguel Miguel Você tá no computador? Tô Vai na opção De minimizar a aba Isso pra todo mundo Que tá com dificuldade Tá gente Eu fiz assim Minimizei a aba Eu tô fazendo exatamente isso A minha tela Tá dividida Entre o Teams E o Google Ô Miguel Não então Quando eu vou responder Eu não consigo responder Porque a barrinha Tampa as questões de baixo Mas agora As questões de baixo A questão só aparece em cima Não Eu quero dizer Tem quatro opções Não Tem quatro Tem quatro cores E mostra na sua tela As opções As opções As opções de baixo Eu não consigo O que tá escrito Eu acho que trabalha tanto Tá Mas agora Agora eu acho Que você vai conseguir ver Olha aqui Povos que ocuparam A região do Golfo do México Volta de 1500 a.C. Aí ó Tá aparecendo Pra mim tá tudo normal aqui Da próxima vez Da próxima vez Eu também vou deixar mais tempo Porque eu deixei 20 segundos Que é o tempo que a gente consegue fazer ao vivo Mas online tem que ter mais tempo Diga É É Sabe Essa opção de marcar Essa opção de marcar As quatro Eu tô marcando uma Não tá indo Tá indo outra Você marcou Por exemplo Agora o Mecas E foi em outra É É Foi teu tio Akanos E eu marquei o Mecas É O problema é É Você tá marcando pelo celular? Não Pelo computador E o seu é touch Ou é Ou é Não Eu tô usando house Então Alguma questão de conexão Então É de marcar Diga É muito pouco mesmo Porque Você fica pensando Aí quando você vê Aí tá Faltando três segundos Aí tipo Não tem o que você fazer Você Aí escolhe uma É Não tem E não tem E não tem jeito de mudar agora Porque agora É Ia demorar pelo menos cinco minutos Para a demanda Mas vamos lá Todo mundo Deve fazer assim Ó Eu tô fazendo assim Tô lendo a pergunta Antes mesmo de chegar as opções Eu já penso Numa resposta E aí se tiver Alguma coisa Eu vou lá e marco Oi Dima Mas olha só o tamanho do problema Do Do negócio da barriga Eu não consigo ver o amarelo Não consigo ler o que tá escrito No amarelo só? Só o amarelo O verde dá pra ver um pouquinho O verde eu consigo às vezes O amarelo Eu não consigo de jeito nenhum Só que aí vai com o amarelo ao certo E aí eu não faço a mínima ideia Aí eu não faço a mínima ideia Se o amarelo ao certo Porque eu não sei o que tá escrito nele E aí se calma 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 Eu só tenho um pouco Eu só acertei uma questão Até agora Por causa desse problema E aí você não consegue ler a opção Miguel Se chama Não tem nada disso não É porque não tá tampando Enfim Qual a solução? Quando você clica na parte da tela que tá Quando você clica na parte principal da tela E outra informação Peraí Miguel Peraí Miguel Ele some Aí você não pode mover o mouse Porque senão ele reaparece E eu também queria falar Edmar Pode falar Pode falar É que o meu Ele tá travando Aí quando ele tiver de escravo Só faltam sete segundos E nem dá tempo de eu pausar É Edmar Oi Eu tenho uma tática Sabe quem tá usando o computador Ele tá com essa dificuldade Você vai na barra de tarefas Aí Lá mesmo Tem Você encostando aquela linha com o mouse Aí tem Uma setinha Tem uma Uma setinha pra cima E uma setinha pra baixo Aí você puxa Aquela setinha pra cima Aí fica Metade da tela No No E fica um em cima e um embaixo Aí dá pra ver tudo certinho Boa Tentem aí Ver as opções Vamos lá Bora Ô Meca Ô Meca Ô Meca Ô Meca Pesca cá Usa de Bitcoin Ô Pedro Eu sou do telefone Eu errei porque o meu Eu cliquei lá e já apareceu a resposta E eu não tinha clicado É Tem que clicar mais É gente Edmar Oi Os ômega são bem recentes Né Pra usar o Bitcoin É por isso que é o recento Nossa senhora Eles já tinham até internet Né Edmar É Edmar Eu achei um jeito Tirar a barrinha Ótimo É fazer ela sumir Aí agora eu consegui responder a questão certa E eu tava em décimo nono Agora eu tô em décimo Boa Boa Vamos lá Gente Se a gente ficar falando Sobre os problemas que tá dando na tela A gente não vai conseguir nem chegar na questão décima quinta Ah Essa aqui Essa aqui Vocês estão vendo a imagem aqui? Eu não tô vendo a imagem Não Esquece Esquece Essa aqui Eu não sei o que aconteceu A imagem simplesmente não tá aparecendo Então ninguém Ninguém perdeu ponto Ninguém ganhou Tá Então deixa eu passar Eu não sei por que Que aconteceu Exceto os omegas não cultivavam cachetinho Café Abóbora cultivava Nem existia café Edmar Eu só existia Porque meu pai é cafeicultor E ele me falou Que o café foi descoberto No Etió Como é que 15 pessoas Colocaram abóbora Cultivava abóbora aqui Bora A próxima Significado das cabeças colossais Boa 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 Muito bem Muito bem Os maias Essa pergunta aqui Ela é meio tricky Porque na verdade Os maias ocupavam A região Ali da Península do Yucatán E aí depois Os teotihuacanos Ocupavam a região Onde os aztecas Iriam ocupar depois Então ela é meio tricky Fique assim Bora Boa Boa Próxima Próxima Início do domínio azteca Sobre a região mesoamericana Que ano que foi? Quando foi? Século 14 Século 14 Oi O Enzo recuperando Oi Você não acha que esse Cui está muito vago Não? Por quê? Por exemplo Aquela coisa lá Da Acho que Antepenúltima Questão Sobre os Quem dominava O O O lugar lá Antes dos Aztecas Eram os maias Não Era Fazia parte Um pouco Os maias Como civilização Eles já tinham Eles não ocuparam Exatamente O local Onde os aztecas Ocuparam O local Onde os aztecas Ocuparam Foi ocupado Pelos teotihuacanos É de mar Sim Eu queria Para quem Puder Não mandar mensagem No chat Porque aparecem As notificações E eu não consigo Ver As opções Ah tá Porque Fica aparecendo Por favor Não manda mensagem No chat Agora não Se quiser Fala No microfone Vai naquela Sua imagenzinha Se me põe Não incomodar Porque aí Não aparece Boa Guilherme Nome Da capital Do império Azteca Quem errar Eu vou entrar No computador E vou Quem errar Eu vou arrancar Aí De onde vocês estão Teotihuacan É a capital Dos teotihuacanos Tenochtitlan É a capital Eu li errado Eu também Eu também Eu cliquei Errado Eu cliquei Errado Eu concluí Tenochtitlan Foi construído Sobre Tenochtitlan Capital dos Astecas E não Fica na Península do Icatã Península do Icatã É dos Maias Os pântanos Por isso Que eles tinham As chinampas Porque tinha Muita água Além Vale do Lago Texicoco E aí tinha Muitos pântanos Então eles tinham Que construir as chinampas Para terem Mais áreas Agricultáveis Vamos lá Próxima Segundo Estimativas Atuais A população De Tenochtitlan Foi de Quantas pessoas Tinha Tenochtitlan Boa 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 Mais As montanhas As montanhas Exatamente As pirâmides Eram imitações de montanha O nome é Turquia Tá gente Aí ó o Miguel Aí ó O Miguel recuperou Hein Miguel Boa Miguel Produtos consumido Produtos consumidos pelos Astecas Exceto Boa 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 Cereja 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 Eu acho que só tem Na Europa Não é É Deixa eu ver aqui Vamos lá Mais duas perguntas Não vai dar tempo De terminar Ilhas artificiais Feitas pelos Astecas Quem errar Eu vou dar um soco Depois que eu coloquei Que eu vi Ô gente Olha o Miguel Vamos completar 20 perguntas Porque já tem Eu acho que é a 18ª agora Bora 18ª Então a gente vai Até 20 Local em que os maias Habitaram A gente já falou Disso hoje Acabando de falar Aliás Né O Miguel Mais duas 19 e 20 De organização Política Maia Eu errei Pois é 11 pessoas Cidades Estado Última pergunta Exceto Tiago Muito bem Então nós temos com isso O nosso pódio Olha o Miguel A recuperação Fantástica Miguel Muito bem Guilherme João Lucas E Miguel E Joane Lucas Também Fizeram Runners Eu fiquei Eu fiquei Em sexto Que triste Na trave Meninos Seguinte Eu vou deixar Esse Carrute Como postagem Na postagem de amanhã Para vocês consumirem Na segunda-feira E aí Quem não Quem não Conseguir jogar Joga lá E coloca o nome Por favor Tá Tchau Edmar E aí Vocês podem jogar E se desafiar lá Gente Então tá bom Um grande abraço Para vocês Fiquem bem Fiquem saudáveis Até a próxima Tchau Tchau Edmar Tchau Edmar Tchau Tchau Edmar Tchau Tchau Tchau